Olá, tudo bem? Eu venho trazer atualizações sobre o caso Vitória Lohane. As investigações ainda seguem um curso normal. Não teve nenhuma redução e também não teve um grande avanço. Mas a gente tem uma notícia para trazer para todos vocês. Talvez muitos vão ter essa notícia como desanimadoras, mas graças a Deus não ocorra uma injustiça e que a justiça seja feita. Mas olha só o que aconteceu com todos os exames que foram submetidos no Miguel para identificar se teve ali uma participação neste crime. Ao menos um exame de papiloscopia ou exame do DNA e até mesmo se Vitória foi violentada sexualmente. Então não conseguiu identificar até o presente momento. Foram feitos dois exames no Miguel para trazer ali alguma informação que possa saber se ele teve participação ou não. Apesar do material que a perícia técnica utilizou, foi um material que ficou ali aproximadamente 10 dias debaixo da terra, tomando sol e chuva. E isso também pode ter atrapalhado para poder identificar. Então a polícia faz aí novas investigações, uma nova linha de investigação, pois o material que estava debaixo das unhas da Vitória, possivelmente era barro, tentando ali um desespero, pedir socorro. E também com o exame que foi feito para saber se teve violação sexual, também teve um pouco de dificuldade devido. O corpo já estava em estado de decomposição e assim dificultando. Também o material de pelo que foi identificado foi o pelo da própria Vitória, que a polícia conseguiu fazer ali a coleta. Mas o Miguel segue custodiado, ele segue preso, mas a gente sabe que ele está preso por outro motivo. Então ele já responde alguns processos e a polícia acabou colocando ele e mantendo ele atrás das grades por causa desse processo. E até uma ajuda para ele, pois toda a população está revoltada com essa situação. E a gente aqui já contou também o caso da mãe do Miguel, que sofreu algumas ameaças, mas ela já relatou isso para a polícia. E também, voltando para a localidade, grande risco para ele. E existe um outro risco também dele fugir, apesar que a linha de investigação segue um curso também com os amigos, conhecidos, pessoas que de uma certa forma estão ligadas à Vitória, acabou sendo ouvidas e podem ser ouvidas novamente. Mas o mais importante disso tudo é que não caiu no esquecimento da polícia e a polícia segue em investigação. Ah, mas como está a situação dos outros? Os outros que possivelmente foram ouvidos e serão ouvidos novamente, eles estão na residência, na localidade, possivelmente também a polícia não autorizou a saída deles, tem que se manter na região, porque se tiver alguma outra novidade vai ser convocado para trazer. Então, o avanço que teve foi esse. A gente torce para que tudo dê certo, mas também não pode ser realizado uma injustiça, caso o Miguel não tenha culpa. Eu estou me referindo aqui a caso ele não tenha culpa. Se ele tiver culpa, tem que pagar. Mas se ele não tem culpa, então a justiça tem que ser feita e ele tem que colaborar. Como a gente já falou sobre a colaboração a qual a própria mãe e família teve ameaças, então já é um grande passo, é um grande avanço. E o Miguel ainda se nega em trazer alguma declaração, mesmo podendo saber das declarações, porque a gente já falou sobre o perímetro da casa dele, da região da casa dele, onde tem outros conhecidos, e ele talvez não relatou isso. O delegado acabou falando que ele não falou nada, ele apenas disse que é inocente a todo momento, e que ele tem total certeza que ele é inocente. E com as palavras dele, pode ser que ele saiba muito bem o que aconteceu. Na verdade, toda a região sabe, mas a lei do silêncio prevalece, ali encharqueada na região de Piracicaba, em São Paulo. Então, opera o silêncio total. Então, as testemunhas já foram ouvidas, pode ser ouvida novamente e algum objeto de exames no corpo pode ser feito novamente para identificar se teve ali um cruzamento de informações sobre o caso da vitória que segue com total curso. Então, a gente vai estar atualizando vocês, trazendo com exclusividade toda a novidade sobre este caso que chocou todo o estado, na verdade, não só o estado de São Paulo, mas chocou todo o Brasil e o pai entra mais uma vez em uma depressão, acabou perdendo o filho menor e em seguida perde a filha. Então, é uma perda incalculável, não tem nem dimensão de como analisar e poder falar, porque o pai está mesmo arrasado, a mãe também está muito chocada, os avós ainda precisam e querem justiça, e que a justiça seja feita, mas não de acordo com a nossa vontade, e sim de acordo com os fatos. Tá bom, turma? Eu espero que tenha te ajudado trazendo essa informação, vou estar atualizando vocês com o mais brevidade possível. Que Deus abençoe e até mais.